Música Estamos de volta com o nosso bate-papo com o Nófrio Ribeiro. O Nófrio gostaria de saber agora um pouco mais sobre as transformações que você viu aqui em Mato Grosso desde a sua chegada em nosso estado. Muita coisa aconteceu. A primeira delas, em 70, o censo de 1970 dizia que Mato Grosso, só o norte, porque em 70 Mato Grosso não era dividido, ainda não existia Mato Grosso do Sul. O estado norte, que hoje é o nosso Mato Grosso, tinha 598 nobitantes. Todinho esse estadão que é, que é menos que a população de Cuiabá hoje. Hoje nós temos uma população de 3 milhões, o que significa que nós crescemos mais ou menos 500%. Ou seja, 5 Mato Grosso cresceram nesses 30 e poucos anos. Então aí mudou tudo. Mudou o modo de pensar, mudou a cultura, mudou o modo até de falar. O linguajar cuiabano ficou, por mais que ele tenha se mantido, ele sofreu modificações. O falar do Araguaia mudou, o falar do Pantanal mudou, o falar da região sul mudou. E surgiu um linguajar hoje, mais ou menos, uniformizado, que ele não é mais o sulista, que foi a maior parte das pessoas que vieram. O gaúcho não fala mais aquele gauchês puxado dos R's. Ele já fala meio R, e o Mato Grosso já não fala mais tão arrastado o seu peixe e o seu bairro. A gente já tem uma mudança de linguagem. Os filhos já mudaram muito. Os netos já mudaram muito mais. Então o que nós temos hoje é uma verdadeira civilização nova aqui. De pessoas que eram de fora, se somaram com as que eram daqui, criaram filhos que já criaram seus próprios filhos. O que nós temos é uma síntese cultural, uma síntese racial e uma síntese de pensamento mais humanista. Quem era do sul, do sudeste, perdeu a casca grossa aqui e quem era daqui ganhou um pouco mais de vigor. E uma região que o senhor pôde acompanhar o desenvolvimento foi o Araguaia. Como o senhor vê hoje o desenvolvimento dessa região aqui em Mato Grosso? Eu conheci o Araguaia em junho de 1966. Eu estudava jornalismo na UNB e fomos fazer uma excursão, naquele tempo, num avião da Fundação Brasil Central. O Araguaia, Barra do Garças, era uma cidade com casas de capim. Parelho de pau a pique, casas de capim. A única construção grande que tinha era em Aragarças, que era o grande centro do outro lado do Rio, em Goiás, tinha um hotel de trânsito da Fundação Brasil Central, que era um órgão do governo federal encarregado de iniciar a ocupação da região do Araguaia. Barra do Garças era uma cidade de areia, a gente não andava só de jipe. E pequenininha, não tinha praticamente nada. Era um município emancipado em 1948, menos de 20 anos depois, continuava uma vila. E percorri o Araguaia inteiro, percorri Xavantina, que era um vilarejo da Fundação Brasil Central. Percorri o Xingu lá em cima, conheci o Orlando de Vilas Boas, o Claudio de Vilas Boas, lá em Vilas Boas, conheci na Ilha de Bananal os índios Carajás. E sobrevoamos o grande Araguaia, vendo aquelas lagoas magníficas, aquela mata fechada de ponta a ponta, sem nenhum tipo de abertura. Essa rodovia hoje, a Cuiarabé 158, não existia, era só um traçadinho feito no meio do mato ali. E assim, quase sempre sumia, porque a árvore era maior do que aquilo ali. Então, era isso aí. Em 76, quando eu cheguei aqui, eu já encontrei, na região do Araguaia, Barra do Garças era polo da ocupação ali, da região, pelos gaúchos, comandados por aquele pastor luterano gaúcho, Norberto Schwartz, através da colonizadora copercana, né? E criaram em Canarã, no primeiro núcleo, mas a base era Barra do Garças. E começou a ocupação, acompanhei, fui amigo do Norberto Schwartz, acompanhei a inauguração toda, daquele mundo dele ali, acompanhei a abertura e a quebra. O pessoal do Sul chegou, o Banco do Brasil financiou máquinas, terras e sementes, comprava a produção. No primeiro ano, se plantou o arroz, porque o arroz é uma cultura que vai nas terras brabas, terra virgem. No segundo ano, o arroz não deu mais, o grão vinha xoxo, porque não se sabia, em 73, 74, 75, 76, 78, não sabia que tinha que usar calcário no solo, senão o sol cerrado não dá. Deu no primeiro ano, no segundo ano não deu mais. Aí todo mundo que tinha financiamento quebrou, e o Araguai inteiro quebrou, foi aquele desastre. O Norberto mudou lá para a Terra Nova, e muita gente voltou para o sul, quebrou, e a região entrou em crise. Embora existisse o município de Canarana, de Água Boa, só, e de Nova Xavantina, que virou município. De novo, aí começou a surgir uma agricultura nova, agronegócio, e a região tomou um crescimento grande. Mas ela ficou muito isolada, a leste de Mato Grosso, e ela não acompanhou o crescimento que deu em torno da rodovia Cuiabá-Santarém, que está mais no centro do estado, e mais no sul, a partir de Rondonópolis, na direção de Goiás. Então, ali ficou um pouco abandonado. Agora, com a pavimentação da rodovia BR-158, que vai sair em Belém, e lá em cima, quando sai de Mato Grosso, depois de Vila Rica, entra à direita, sai na ferrovia Carajás, no Tocantins, e sai no Maranhão, aí a região vai ter uma perspectiva fantástica, e com a ferrovia agora leste-oeste, que vai sair de Uruaçu, em Goiás, atravessa inteirinha, perto do Rio Araguaia, Água Boa chega aqui em Luque do Rio Verde, sai em Porto Verde, ali vai explodir. Então, demorou... O Araguaia... O Araguaia demorou mais tempo que todas as regiões do estado para se encontrar. Mas vai se encontrar, assim, tipo, uma paulada na cabeça. Não vai crescer devagarzinho, não. Vai ser invasão e explosão. Agora se fala nessa expectativa, né, mas houve um tempo, na década de 90, por exemplo, que se falava até da emancipação, a criação do território nacional do Araguaia. O senhor tem informações sobre esses dados? Pode esclarecer? É, mas a questão do Araguaia, de criar o território do Araguaia, depois criar o estado do Araguaia, isso é já mais recente na década de 90, é porque a região estava tão abandonada, tão isolada, que se tinha que chamar a atenção para a filha dela. Então, o pessoal criou ali, houve um princípio de um movimento de emancipação, que, na verdade, era mais um grito de dor do que de um grito de separação. Com o movimento que houve depois, rodovias, chegou a energia elétrica, lá não tinha energia elétrica, melhorou as rodovias, o agronegócio deu uma melhorada, a região sossegou. E vejo que esse assunto não se fala mais e não vai se falar mais. Porque com a rodovia Cuiabá, que liga de Barra do Garças, a BR-158, que sobe até Belém do Pará, ela vai trazer ali um fluxo monumental de investimentos para uma agricultura que nasce, uma pecuária poderosíssima que tem ali, a ferrovia Leste-Oeste, e lá em cima a rodovia BR-158, depois que entra, passa Vila Rio, que entra no Pará, ela quebra à direita, atravessa o rio de Tocantins, cai no estado de Tocantins, pega a ferrovia Carajá, chega no porto de Itaqui, no Maranhão. Ali você tem acesso ao mundo por um caminho muito mais perto do que ir para Santos, no sul do país. Então, a região vai ter um... O assalto da Cuiabá, da rodovia BR-158, deve ficar pronto em dois anos. Então, ali vai sofrer uma explosão, a uma vez só, e desaparece essa ideia de divisão, e começa uma nova civilização a Oeste, que lembra, lá atrás, a realização do que Getúlio Vargas teve em 1942, que foi a marcha para o Oeste. A marcha para o Oeste era uma ideia messiânica, uma ideia quase profética, de ocupar um mundo vazio, que ele ficou muito impressionado, porque ele sobrevoou ali em 1942, e depois, em 1952, quando foi inaugurar aquelas duas pontes do Araguaia, de Barra do Garços, no Araguaia e no Rio Garços. Ele ficou impressionado. Dizem os místicos que na região de Xavantina, sobrevoando, ele avistou uma cidade de espelhados de vidro, e seria, assim, um futuro místico do terceiro milênio, da era de aquários, e que vem bater com as profecias de Dom Bosco, de que ali nasceria uma nova civilização, e de uma nova raça, mistura dos incas com os índios brasileiros, uma civilização subterrânea, de uma cidade, e ele teve uma visão dessa cidade com os telhados de vidro. A partir dessa visão, que é isso, pode ser lenda ou não, ninguém sabe, ele criou a expedição Roncador Xingu, que era um grupo de expedicionários para abrir uma picada, e que mais tarde virou a Fundação Brasil Central, e mais tarde virou o Sudeco, mas aí desapareceu, mas a região já estava ocupada. 10 de julio Santander Exaben, até 15 de julio Santander